Fala pessoal, estamos aqui trazendo essa ferramenta incrível que é o Instagram Smart Extractor. Essa ferramenta que faz com que você tenha contatos segmentados de vários nichos. Então, independente de qual nicho que você trabalha, você vai ter contatos segmentados, contatos que você vai poder estar demonstrando o seu serviço ou produto. Então, desde já, vou mostrar para vocês como é que funciona essa ferramenta. Já estamos aqui com a nossa conta do Instagram logada, que é o Smart Zap. Colocamos login e senha e clicamos aqui em logar. Beleza? Já logada, vamos utilizar uma palavra-chave pessoal, uma palavra que vai buscar aí dentro do Instagram. Imagine uma hashtag de referência para você. Hoje eu vou colocar algo que eu trabalho, que é uma ferramenta incrível, uma plataforma incrível, que é a Hotmart. Vamos buscar alguns contatos aí da página ou da hashtag da Hotmart. Beleza, pessoal? Eu vou dar start aqui e vocês vão ver, na prática, ele extraindo os contatos. Vamos lá? Vamos guardar um pouquinho aí. Já começou o processamento e aí vocês já estão vendo aí alguns contatos sendo extraídos, pessoal. Nome, telefone e e-mail. Isso é realmente muito incrível. É uma ferramenta que vai fazer com que seu negócio impulsione de uma forma extraordinária. E aqui eu deixei só alguns segundos, vou falar segundos mesmo. Eu vou dar um stop aqui. E já tem aqui nove e-mails e onze telefones. E aqui a gente já pode já estar extraindo esses contatos. Eu cliquei aqui em export, tá? E aqui eu posso escolher tanto CSV como TXT. Eu vou deixar aqui CSV, tá bom? E aqui eu vou desmarcar algumas opções. Vou desmarcar todas as opções e vou selecionar somente o que eu quero. Eu vou colocar aqui nome, completo, telefone e e-mail. E aqui eu vou exportar esses contatos. Vai ficar exportados esses contatos de uma planilha do Excel, onde você vai poder abrir e fazer um filtro. Você vai buscar aí e vai ser incrível pra você, tá? Eu vou salvar como nome de Hotmart, tá, pessoal? Vou aqui na área de trabalho. A ferramenta é muito simples, muito fácil de utilizar. Totalmente atualizada, né? Então vamos lá. Outra função da nossa ferramenta é buscar páginas e extrair os seguidores dessa página. Então, primeiramente, vamos buscar aqui. Eu quero buscar também a mesma página, tá? Ou o mesmo nome. Coloca aqui Hotmart. Vai buscar a página do Hotmart dentro do Instagram, tá? E eu vou buscar nesse momento somente os nomes. Buscar somente os nomes, tá? Vamos dar o Start aqui. E aqui já buscou pra mim, pequenos segundos, 400, 500, 500 nomes, pessoal. Então vou exportar esses nomes, desselecionar tudo e vou usar somente o username. Nesse momento, ele não vai estar extraindo telefone nem e-mail. Somente os usernames que vamos utilizar pra fazer essa extração. Vamos exportar o username. Eu vou colocar Hotmart aqui, username e vou salvar na área de trabalho. Acabei de salvar. Aqui foi salvo 500 nomes de páginas que seguem o Hotmart, a Hotmart, tá? E aí, com esse arquivo que eu acabei de salvar, eu vou importar aqui nessa função que se chama aqui, ó, username.info. Onde a gente vai extrair todas as informações desses usernames. Então vamos lá. Na área de trabalho, eu vou colocar aqui, ó, CSV, tá? Que é a extensão. E vou buscar aqui, ó, username, Hotmart username. E aqui ele já vai começar a listar pra mim todos os usernames que eu acabei de extrair lá. Eu poderia deixar extraindo muito mais, porque na Hotmart, eu acredito que deve ter mais ou menos aí, acho que milhares de seguidores na Hotmart. Então, eu deixei somente 500 e vamos fazer um teste aqui com esses 500 e vamos dar esse start aqui, beleza? Ele vai estar extraindo nome, telefone e e-mail. E até mais algumas informações sobre cada pessoa, sobre cada leads desse. Então a gente já começou em poucos segundos. Vocês podem ver aqui que ele já me buscou aí mais de 7 e-mails, 7 e-mails, 5 telefones e tá subindo, né? Agora 10 e-mails, 5 telefones e ele vai aumentando gradativamente. E basicamente é isso aí, você pode estar extraindo milhares de contatos, milhares de contatos com essa ferramenta incrível, beleza, pessoal? Vou dar um stop. E você, pessoal, que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, dá o joinha e você vai ficar atento. Não se esquece de marcar o sininho aí, porque você vai estar por dentro de todas as informações do nosso canal e todas as ferramentas que nós estamos aqui atualizando. Essa ferramenta agora mesmo é uma ferramenta direto do forno pra você, uma ferramenta totalmente atualizada. E se você realmente tem interesse nessa ferramenta, se você tem interesse de impulsionar o seu negócio, chama a gente aqui no WhatsApp, na descrição do vídeo. E é isso aí, gratidão a todos e tamo junto. Valeu, galera!